e agora o pessoal e galera tudo bom vocês então eu queria pôr meu cães chegaram então vem ver 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 que superaram um pouco nossa tudo pelo mosquito o moço vai matar o mosquito ei eu queria dar pra fazer uma coisa ei nós nós vai pegar a passagem de um ônibus é campinas vem 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 é nome 10 oi pessoal ele está vindo e pra sentar e ali e aí nós é tudo bem nós nós é tudo que eu acolhava que o seu ventinho gostou se eu queria fazer um vídeo Nossa Onde que ele fabricou ele de ônibus Onde que ele já fazia Já fazia Ouro verde O moço ganhou de ônibus Da garagem Foi entregando Foi fabricando Foi capital São Paulo Depois de querer de volta né pessoal Bom estamos de volta Que é o truque do vídeo Inscreva o canal O vídeo que lhe gostei Obrigado por assistir E queria que lhe gostei Até o próximo vídeo Fui